Quem não se lembra da velhinha emblemática piscina dos Olivais, onde tantos lisboetas passaram dias de sol e muitos aprenderam a nadar? Aberto pela primeira vez em 1967, o espaço foi requalificado e oferece agora salas para atividades coletivas, quatro piscinas cobertas e uma exterior, campos de pádel, spa, zona de estética, e parque de estacionamento com mais de 300 lugares. Uma vitória da persistência, afirmou o Presidente da Câmara de Lisboa na inauguração do novo centro. Foi preciso muita tenacidade e quero aqui dar uma palavra muito especial ao vereador Manoel Brito, que soube nesses anos manter permanentemente aberta a porta à negociação e ir encontrando com a Ingespor. E uma palavra também à Ingespor, que perante toda a crise, perante todo o desânimo, perante a paralisação de tudo, nunca desistiu de cumprir o contrato e de concluir a recuperação desta piscina e da piscina do Campo Grande. Foi assim que, graças a não termos nunca desistido de enfrentar a crise e de avencer, que hoje estamos aqui com esta piscina a funcionar. Um dia feliz para a prática desportiva na cidade, afirmou o vereador do desporto, Jorge Máximo, a quem o espaço é uma referência maior da nossa memória coletiva. A esta reabertura está para breve a da piscina do Oriente e António Costa confia que agora serão dados passos para a conclusão da do Campo Grande. A recuperação destas piscinas faz parte de uma estratégia de revitalização do conjunto da cidade de Lisboa nos seus diferentes bairros, mas também num programa muito ambicioso que temos de aprofundar a relação de toda a cidade com esta vantagem única que a cidade de Lisboa tem, que é ser uma cidade que se reclama capital do Atlântico e que se beneficia de um espelho de água extraordinário que o estuário do Outejo nos oferece. Na inauguração, participaram elementos da variação a Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, Rita Lima e vários convidados institucionários.